E se o tema da redação deste ano do Enem trouxer o desaparecimento de crianças no Brasil? É um tema que envolve a família, o Estado, a Constituição, muitas negligências e também muitas tentativas e suportes e a falta de tentativa e suporte. Então, além de ser um tema que vai causar uma certa memória negativa em muitas pessoas e muitas famílias que passaram por isso, também é um tema que poderia vir para alertar e trazer muito mais soluções ainda do que a gente tem. Então, hoje vamos discutir um pouquinho sobre, caso caia o tema do desaparecimento, um tema que ele é bem sensível, né? Crianças e adolescentes, tem vários dados aqui para vocês, para te ajudar também a formar uma argumentação e repertórios, tá? Então, fica comigo que eu vou te ensinar a fazer uma redação. Caso o tema seja o desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil, vem comigo. Oi, Red e alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profite português e redação aqui do Redação Online. Toda semana você me vê aqui com um vídeo novo, toda terça você me vê também aqui no canal, só que na live. Anota aí que toda terça, às 8 horas, tem live comigo aqui. E toda semana eu trago muito conteúdo para vocês. Esta semana, que é um conteúdo sobre repertório, desaparecimento, argumentação, que é um tema que pode cair no Enem, mas também pode cair em outros concursos públicos, é interessante você ficar por dentro de vários temas, não somente desse, né? Então, se você der uma olhadinha aqui no canal, a gente vem debatendo com vocês alguns temas. O que fazer caso caia determinado tema, né? E por que isso? Porque é importante para a gente conseguir saber bastante. A mesma coisa da importância de você praticar bastante redação. Por que eu preciso praticar tanta redação? Para entender se aquilo que a gente tem ensinado para você realmente está sendo efetivo e você consegue aplicar, né? E se você precisa, que eu sei que você precisa, ter a sua redação corrigida, aqui embaixo tem a nossa plataforma de correção de redação. Então, dá uma olhadinha lá no site e vê qual é o pacote que mais se encaixa para você, para que você possa fazer essa redação e ter essa redação corrigida aqui pela Redação Online. Vestibulares, Enem e concurso. Todos, tá? Temos corretores especializados em todos. Já vai deixando seu like, vai ativando a notificação e fica grudadinho aqui comigo, porque eu não quero que você perca mais nada desse canal. Se você não nos conhecia, você não pode perder mais a partir de agora. E se você já nos conhece, não preciso nem falar nada, nem me apresentar, porque vocês já sabem. Então, vamos olhar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, caso caia esse tema, do desaparecimento aí, né, de crianças e adolescentes na redação. Primeira coisa. Teve, né, aí o Ministério Público lançou uma campanha pela questão da espera, né, para que não se espere tanto, né? Então, o Ministério Público lançou uma campanha para conscientizar sobre o desaparecimento de crianças. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma campanha Não Espere 24 Horas. Voltada à conscientização sobre o desaparecimento de crianças, a iniciativa visa desmistificar a crença de que é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência do desaparecimento. Quanto mais rápido for o comunicado, mais eficaz será a busca. Então, isso é muito legal. Tanto a campanha é muito legal em formato de conscientização nacional, quanto para a gente ter de repertório, tá? Isso aqui é um dado que você não precisa lembrar muito. 24 horas é padrão sobre o desaparecimento, e aqui é o Não Espere 24 Horas, uma campanha do Ministério Público, tá? Nessa defesa do desaparecimento de crianças e de adolescentes no Brasil, tá? Que a gente já sabe que é um problema nacional. Para a gente embasar esse problema nacional, claro que a gente tem que dar uma olhadinha em dados, né? Então, temos aqui dados que são de 2019 até 2021, tá? Bom, perfil das vítimas é muito importante, né? 29,3% dos desaparecidos são adolescentes entre 12 e 17 anos. A gente tem um terço, né? Um terço dos desaparecimentos sendo de adolescentes. Então, é um perfil, né? Que inspira maior cuidado. 10% são jovens entre 29 e 25 anos ali, 25 e 29. 6,6% tem mais de 60 anos. E 3% são crianças. Aqui, às vezes, até mesmo porque os pais acabam tentando ter um pouquinho mais de cuidado. Quando chega aqui, existe mais liberdade, mais o adolescente por si e acaba inspirando isso, né? Esses dados são de 2019 a 2021. Mais de 200 mil pessoas desapareceram no Brasil, de acordo com o levantamento inédito do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Durante esse período, 112 mil pessoas foram encontradas. Isso significa que, em média, 183 pessoas desapareceram em todos os dias no país. 183 famílias atrás de pessoas desaparecidas todos os dias. Claro que, muitas vezes, a família se dá conta bastante tempo depois. Quando o jovem, por exemplo, mora sozinho, né? Ou idoso também. Então, existe esse desaparecimento que, às vezes, leva um tempo até perceber que se está desaparecido, tá? Bom, o que a gente tem de repertório, né? Séries, filmes, livros continuam sendo aí muito importantes para a gente contextualizar, tá? E aqui é um repertório que cabe muito mais no contexto, né? Do que na base de um argumento. Então, isso é bem legal você também diferenciar. O que é contexto em relação ao repertório e o que é argumento, né? O que vai basear o meu argumento? A Alice no País das Maravilhas, apesar de ser uma produção fantasiosa, tá? A Alice, ela acaba se perdendo, né? E vai para um lugar desconhecido, que é um mundo desconhecido, em busca de retornar para o seu lar. Toda busca que ela faz é essa busca pelo retorno, né? Mas, no mundo real, ainda não perceberam a ausência dela, tá? Isso seria também uma questão da fala e também uma metáfora sobre a perda e o desejo do reencontro, né? Ela foi e depois ela tem essa necessidade de voltar. Uma criança já não consegue, às vezes, ter essa noção da necessidade da volta, né? Principalmente bebês. Outra produção que a gente pode citar, super sucesso, Netflix, né? Stranger Things, que ficou super popular, né? E gira em torno lá do desaparecimento misterioso de um garoto e a busca incansável de sua família e amigos para encontrá-los. Claro que a gente vai, né? Por toda uma fantasia também, mas a base inicial do enredo é que ele some, o Will, né? O Will, né? Ele some e tem que ser encontrado. E aí, até os laços familiares que são refeitos com isso, pai e mãe que eram separados, famílias que eram divididas, tá? Bom, depois disso, a gente tem já situações de casos reais, tá? Que esse Alerta Amber, né? Que é um programa estaduniense, tá? Que foi baseado, né? Na Amber... Hague... 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 Será que é assim que fala? Então, o Alerta Amber é um sistema de notificação de emergência criado nos Estados Unidos em 1996, tá? Levou o nome de uma menina de nove anos que foi sequestrada e assassinada no Texas em 1996. Bom, a gente tem, né? Vários programas que levam depois o nome de vítimas, né? Mesma coisa, Maria da Penha, né? Violência contra a Mulher. Aqui o Alerta Amber, pra crianças. Nosso queridinho, Paixão do Coração, que é a Constituição. Então, a Constituição Federal de 88, no artigo 227, tá? Ele afirma que... Então, a criança está extremamente respaldada pela Constituição. No entanto, né? Vai contra esse caminho quando a gente tem aí um número alarmante de jovens de 18 a 17 anos, um terço das pessoas que desaparecem no Brasil, tá? Então, a gente... Existe negligência. Bom, já comentei com vocês aqui no canal e reitero que o Estatuto da Criança sempre deve aparecer na sua redação todas as vezes que o tema envolva criança e adolescente, tá? Se você tem que ter estabelecido, assim, alguma coisa em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem que saber. Por que eu tenho que saber, Shai? Eu tenho que saber porque quando aparecer um tema, eu preciso basear as minhas argumentações e pelo menos alguma vez trazer essa citação, tá? Não ser genérico. Não ficar fazendo só citação de comportamento. É necessário que você saiba sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, se você não sabe, vamos ao resumo aqui, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, chamado de ECA, que é a Lei nº 8.069, de 1990, regula a proteção integral à criança e ao adolescente no Brasil. Então, regula a proteção integral. Esse termo aqui, ó, não é difícil de você gravar, né? No artigo 208, o ECA estabelece que é dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente atendimento em todas as áreas necessárias à sua proteção, especialmente quando estiverem em situação de risco. E é aqui o risco, risco de saúde, risco alimentar, insegurança, tá? Física, moral, educacional. Então, é aquele tipo de lei que você precisa entender para poder usar na sua redação, tá? Vamos a argumentos, né? E aí, o que eu falo? O que será que eu argumento? Para que caminho eu levo a minha redação, tá? Então, a falta de políticas públicas hoje, né, é um dos argumentos que podem ser utilizados, né? Como causa, a gente tem o processo burocrático, né, que atrasa o início das investigações. Então, uma das causas, tá? Como consequência, a gente tem a demora na resposta e a falta de uma abordagem produtiva podem resultar na perda de tempo, que também é crucial para diminuir, aí, a questão da chance de encontrar essa criança. Possível solução, tá? A implementar políticas públicas integradas que priorizem a criação de um sistema unificado e ágil de respostas aos casos de desaparecimento, tá? Com menos burocracia e mais eficiência, né? Tudo hoje no Brasil que inclui a denúncia, né? Denúncia de agressão, denúncia de... O levantar, né? Sumiu. E aí, o que a gente faz? É tanta burocracia para provar que a pessoa sumiu, que isso, esse tempo, né? Às vezes, é um tempo crucial de encontrar, de achar os últimos vestígios, as pistas, alguém que viu, que tem a memória recente, tá? Então, essa falta de políticas públicas que promovam essa facilidade é um argumento bem legal para a gente utilizar. Ainda, sobre a falta de políticas públicas, existe repertórios, né? E Rousseau traz o contrato social, que é muito legal de ser citado. E Rousseau discute a responsabilidade do Estado em garantir a segurança e o bem-estar a todo cidadão. A falta de políticas públicas adequadas para proteger crianças e adolescentes pode ser vista como uma falha do Estado em cumprir o seu contrato social, deixando os mais vulneráveis expostos a riscos desnecessários, tá? Então, usar o Rousseau e o contrato social é bem interessante para você. Falta de debate. Essa invisibilidade do tema também existe, tá? Existe uma falta de debate. Não é um receio de denunciar, isso é outra coisa, tá? Mas é a falta de debate, né? Pouco se fala sobre isso na mídia. A gente não fala tanto que a mídia influencia. Como que a mídia influencia? Hoje a mídia influencia só em compras? Não. A mídia precisa influenciar na conscientização, tá? Então, o desaparecimento de crianças e adolescentes é um tema um pouco discutido na sociedade, muitas vezes tratado como um tabu, né? Como se fosse algo que não atingisse, não tem como me atingir. Então, não vamos falar disso. Mas atinge e atinge 183 famílias por dia no Brasil. Isso não é pouco, tá? Consequência da falta de debate, né? E conscientização contribui para a perpetuação do problema, pois sem a pressão pública e a sensibilização da sociedade, as medidas necessárias para prevenir e combater o desaparecimento de crianças não são implementadas com a devida urgência. Quando não se fala muito, não se faz muito também. E uma possível solução aqui para vocês, que é promover campanhas de conscientização e abrir espaço para debate público sobre o desaparecimento de crianças, desmistificando o tema e incentivando a participação ativa na sociedade e dos órgãos governamentais na busca por soluções. E tem repertório também, claro, a gente precisa finalizar com um repertório para vocês. E a gente tem um repertório aqui de Foucault, né? Michel Foucault, vigiar e punir. Foucault explora como certas questões sociais são mantidas fora do discurso público e controladas pelo poder. A falta de debate sobre o desaparecimento de crianças pode ser vista como um exemplo de como o poder oculta e silencia questões críticas para manter a ordem social, evitando que sejam amplamente discutidas e confrontadas. E ditas que existem, né? Existe. Esse problema, ele existe. Mas se ele não é discutido, ele não é debatido, isso aí não assola a sociedade. Isso aí não é um problema. Então, é um problema sim, tem que ser visto sim, tem que ser debatido sim. Por isso, está aqui para vocês como repertório, tema, debate e para que você saiba um pouco também mais sobre esse tema e isso te ajuda caso permeie esse desaparecimento de pessoas ou desaparecimento de crianças. Espero muito que tenham gostado. Espero muito poder curtir essa redação aqui na Redação Online. Te espero terça-feira às 8 horas na nossa live, toda semana. Te espero nas redes sociais também. Ó, um beijo. Tchau.